Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Onde você estava em novembro de 2008? Se você morava na região de Blumenau, no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, possivelmente foi uma das mais de 1 milhão e 500 mil pessoas atingidas pelo desastre daquele ano. Por conta de chuvas de mais de mil milímetros ao longo do mês, a região sofreu duplamente, com cheias e deslizamentos. 14 municípios decretaram estado de calamidade pública, 150 pessoas perderam a vida, mais de 80 mil pessoas foram desalojadas ou desabrigadas, e inúmeras tiveram prejuízos econômicos, psicológicos ou problemas de saúde relacionados ao evento. Naquela época, eu estudava em Campinas, São Paulo, e, por dificuldade de transporte e acesso, não pude vir ao Vale do Itajaí para ajudar meus familiares e amigos. Mas, ainda assim, eu pude acompanhar em tempo real tudo o que acontecia por aqui. Aquele foi o primeiro desastre da região onde a internet e o Facebook tiveram um papel de destaque. Diversos grupos surgiram na rede social e ali as pessoas trocavam notícias, informações, imagens e, por que não, um pouco de conforto e bom humor para lidar com a situação. Me lembro bem que um dos grupos se chamava Vamos se unir para não se afogar. É verdade que os moradores do Vale do Itajaí aprenderam, ao longo da sua história, a conviver com os desastres e a criar estratégias para comunicação durante essas situações. Nas grandes enchentes de 1983 e 84, os atingidos e as autoridades se comunicavam com a ajuda do rádio amador. E as imagens que eram produzidas pela TV local rodaram o Brasil. Com a chegada da internet, a comunicação ficou mais descentralizada e mais rápida. Isso é muito importante. Afinal, a capacidade de confrontar o desastre e retomar a vida normal depende da comunicação. Infelizmente, o nosso futuro vai ser marcado pelos desastres. De acordo com a maior parte das estimativas científicas, ao longo desse século, os desastres climáticos serão mais frequentes e mais intensos. E mais frequente e intensa também é a comunicação. No Brasil, já somos mais de 127 milhões de usuários do WhatsApp. As consequências dessa explosão informacional ainda não são corretamente entendidas. Nós saímos de um passado com informação de menos para um futuro com informação de mais. Nesse sentido, as notícias falsas surgidas durante as eleições brasileiras de 2018 e a pandemia de Covid-19 nos dão um sinal um pouco assustador. Se o desastre de 2008 foi o desastre do Facebook, o próximo desastre, tudo indica, vai ser o desastre do WhatsApp e das notícias falsas. E isso é muito problemático. Se em situações normais as notícias falsas já causam prejuízos, durante os desastres elas podem potencializar a exposição ao risco. Surge então uma questão. Como escapar do efeito rumor comum durante os desastres? Como fazer que a comunicação continue rápida e descentralizada, mas protegida das informações falsas da internet? Algumas iniciativas locais já empregam novas tecnologias para melhorar a comunicação durante os desastres. Em Blumenau, por exemplo, nós temos o aplicativo Alerta Blue, que fornece informações sobre a previsão meteorológica, o nível dos rios, risco de deslizamento e locais de abrigo. Mas, ainda que sejam muito importantes, essas iniciativas não dão conta de toda a complexidade da comunicação durante os desastres. Se, por exemplo, eu recebo de um familiar uma foto ou um vídeo de um desastre acompanhado de um texto ou um áudio dramático, como que eu posso fazer para verificar a veracidade daquela informação? A convergência entre o aumento do poder de processamento a redução dos custos dos computadores e a explosão na produção de dados, Big Data, internet das coisas, possibilitou nos últimos anos o ressurgimento e a ampliação de tecnologias de inteligência artificial. Essas tecnologias podem ser ferramentas poderosas para analisar dados textuais, imagens, vídeos, áudios, em grande volume e com grande rapidez. É muito comum que sociólogos, cientistas sociais como eu, tenham uma forte desconfiança em relação a essas tecnologias. Mas, em diversas áreas, a inteligência artificial surge como uma forma para compreender e melhorar o funcionamento da sociedade, por meio do monitoramento em tempo real e análise de grandes volumes de dados. E eu não estou falando aqui de inteligências artificiais macabras, sinistras, que vão escravizar as pessoas, acabar com os empregos. Eu estou falando de novas formas, novas tecnologias para analisar informação durante os desastres. A equipe do Núcleo de Estudos da Tecnociência, NET, da Universidade Regional de Blumenau, da qual eu faço parte, vem há algum tempo explorando essas possibilidades numa série de projetos e pesquisas que utilizam essas tecnologias para melhorar a gestão durante os desastres. Um de nossos projetos é uma plataforma online para análise de imagens de desastres. A plataforma vai permitir que os usuários enviem fotos ou vídeos e vai retornar informações que ajudem na verificação de sua atualidade, localização e veracidade. Vamos lá. Em relação à atualidade. A plataforma faz uma busca simples na internet para verificar se aquela imagem ou aquele vídeo, ou o frame do vídeo, já foi publicado previamente em algum lugar. E retorna ao usuário informações com dados da fonte e a data de publicação. Uma vez que a maior parte das notícias incorretas ou falsas utiliza elementos de postagens ou notícias anteriores, esse tipo de verificação possibilita que as pessoas vejam imediatamente se aquele conteúdo já foi publicado anteriormente, evitando assim o ruído da comunicação. Um desafio maior é a geolocalização das imagens. A ideia básica é utilizar um modelo de inteligência artificial para verificar o local retratado numa imagem a partir de aspectos distintivos da paisagem, arquitetura ou demais elementos daquela imagem. Por exemplo, se eu mostro essa imagem para vocês, a maior parte de vocês, ou uma boa parte, pode identificar corretamente o Cristo Redentor. Mas agora, se eu mostro para vocês esta imagem, quantos vão saber dizer onde é esse lugar? Os humanos podem fazer boas estimativas sobre os locais retratados em uma imagem. No entanto, o nosso grau de acerto na tarefa está limitado pelo conhecimento e nossas experiências prévias. As inteligências artificiais, por sua vez, conseguem fazer estimativas bastante precisas sobre um número muito maior de localidades, desde que possuam uma base de dados grande o suficiente. A tecnologia atual para a identificação de locais icônicos, pontos turísticos, prédios oficiais, é relativamente boa. Afinal, esses locais são retratados com maior frequência. Um desafio maior é a identificação de locais que são menos conhecidos, partes menos frequentadas da cidade ou menos retratadas. Se nós conseguirmos atestar para o usuário que uma imagem é atual e que ela representa um ponto, um local, próximo da localização do usuário, nós vamos conseguir fazer com que ele se exponha menos ao risco e tome decisões menos precipitadas. Também vamos poder ajudar o poder público nas ações de resgate e evacuação. nós não vamos nunca substituir completamente o conhecimento e o discernimento humanos, mas nós podemos melhorar e ser mais rápidos na gestão da informação durante os desastres. para atingir esse objetivo, nós temos alguns obstáculos. Como eu mencionei antes, são necessárias muitas imagens da cidade e não apenas as imagens típicas, as imagens que são fotografadas ou filmadas frequentemente. nós precisamos de imagens da cidade, da forma como as pessoas enxergam a cidade. Ou seja, o crowdsourcing é tão importante quanto a inteligência artificial. para que a nossa plataforma funcione, nós precisamos da colaboração da população local, seja de Blumenau ou de outra cidade. E, por isso, a gente ainda depende da inteligência coletiva antes da inteligência artificial. Esse é um exemplo, apenas mais um exemplo, de um fenômeno maior. No futuro, a gestão dos desastres, a preservação ambiental, o planejamento urbano, a verificação de tendências sociais vai passar pelo monitoramento em tempo real dos dados, pela participação do público e pelo uso das inteligências artificiais para melhorar a qualidade da informação. Nada disso é ficção científica. Essas tecnologias já estão amplamente disponíveis e são relativamente acessíveis. Nós podemos nos colocar numa posição de desconfiança, medo, cinismo, receio, ou nós podemos abraçar essas novas tecnologias para construir uma situação melhor durante os desastres, uma comunicação mais clara, mais rápida, e construir, então, melhores amanhãs. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.